Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Eu sou o Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de sistemas digitais. Estamos no capítulo 7, circuitos JK. E estamos agora também no capítulo 4. Vamos ver aqui o JK integrado. Vamos ver por que a nossa lanterna aqui apagou. E também queria ver por que ele está puxando o áudio de volta aqui. Estranho demais aqui, ele está dando retorno aqui do áudio. Eu nunca tive esse problema antes aqui. Deixa eu ver aqui. O áudio está saindo aqui no alto-falante. Vamos ver aqui. Microfone. E agora aqui deu uma travada aqui. Vamos ver. Então vou mandar ele não... Não enviar aqui o áudio. Pronto, agora sim. Estava retornando aqui. Estava ruim demais aqui. Ok. Então vamos ver aqui agora. Ah, e como sempre estamos ao vivo pela Twitch. Então se eu tiver alguém ao vivo aí pode fazer a sua participação aí na área do chat. Leamos. Os simuladores de circuitos elétricos oferecem blocos funcionais para representar o flip-flop JK. A entrada J é apresentada acima da entrada K. O circuit maker nomeia os comandos preset e clear de set e reset. Mas esse nome deve ser evitado a fim de... É que vamos trocar aqui. Prevenir. Prevenir. Agora eu queria saber por que deu aquele apito ali quando eu comecei a digitar aqui. Ele não gostou que eu tivesse digitado aqui. Vamos ver aqui. Prevenir confusão com o flip-flop RS. Eu não gosto desse nome aqui que o circuit maker dá. Mas tudo bem. Mas seja como for, a gente vai usar esses três últimos aqui. Especialmente aqui. Um aqui é o de borda de subida. Outro de borda de descida. Então aqui são os nomes comerciais deles. Não é necessário ler isso daqui. Essa informação você obtém lá do datasheet. Lá pelos fabricantes. Só vale a pena observar aqui que o 4027 ele usa tecnologia CMOS. CMOS. E também aqui o 74LS473 ele é DIP14. Esses dois últimos aqui são DIP16. Do All In Line Package. Vamos lá. Diferentemente do flip-flop RS que requer a aplicação de um pulso estreito nas entradas. Nós vimos que o RS é usado em automação industrial. E não foi feito para manter o comando 787 apertado. Porque aí corre o risco de você ter um acionamento do estado proibido. Acionar o 787 ao mesmo tempo. Então você aplica um pulso bem estreito. Agindo como se fosse realmente um gatilho. Vamos lá. Então você mantém no geral as entradas RS no hold. Sem fazer set e sem fazer reset. E quando você faz um set ou reset você faz um pulso estreito. Para garantir que você não vai acionar os dois comandos ao mesmo tempo. Mas aqui o flip-flop JK pode receber as quatro operações de entrada de maneira estacionária. As entradas assíncronas, estacionadas aqui seria você manter ali apertado. Porque você não tem o proibido. Então você pode acionar aqui o J e o K ao mesmo tempo. As entradas assíncronas, preset e clear. Porém requerem o pulso estreito. Tal como ocorre com as entradas assíncronas do flip-flop RS. Então a ideia do preset e clear é você não manter o comando acionado. Acionar de forma pontual. Aqui nós temos um circuito didático. Vamos escrever aqui. Didático. Btst para o bloco funcional JK. Então isso aqui ajuda a entender. Então agora vamos para o circuit maker aqui. E vamos executar. Vamos rodar este circuito. Vamos só aguardar aqui porque Inespecavelmente às vezes leva uma eternidade para abrir aqui o circuit maker. É por causa da live. A live deixa o computador deste jeito. Então isso daqui ele vai ensinar a gente aqui como funciona. Vamos lá. Então aqui eu estou no hold. Ele está preservando. Esse aqui é o de borda de descida. Agora aqui vamos para o set. Não. E aqui. Vamos lá. Então pronto. Eu fiz um set aqui na borda de descida. Agora vamos para o hold novamente. Olha lá. Agora vamos para um reset. Reset. Olha lá. Fiz um reset. E agora vamos para o invert. Ah, podemos. É igual a isso. Agora vamos para o invert. Aí está. Pronto. Ok. Vamos retornar. Ok. Aí está. Vamos agora prosseguir aqui. Travada. Agora aqui nós temos o modelo conceitual. Aqui feito pelos fabricantes. Então essa imagem você obtém nos datasheets. Os PDFs enviados pelos fabricantes. Mas é preciso observar que esse desenho aqui é um modelo conceitual. Não quer dizer que lá dentro exista de fato esse circuito aqui. Porque o que tem lá dentro é bem mais complexo. E o que tem lá dentro é feito em nível de transistores. Então seria o large scale integration. E não seria exatamente o que está aqui. Seria uma versão otimizada do que aparece aqui. Mas o que está aqui serve como um esboço da ideia empregada. E você vê que ele é diferente. Então ele usa aqui uma outra estrutura. Bastante diversa daquela que nós vimos lá na teoria. Porque isso daqui é uma versão otimizada. E aí é bem mais difícil entender isso daqui. Porque ele usa aquelas simplificações feitas lá por meio do teorema de De Morgan. Então é bem difícil para o estudante entender o que são esses circuitos aí. E nós aqui tentamos aqui fazer a simulação. Mas infelizmente não foi possível. Porque conforme nós já comentamos, o circuito de manca ele entra naquelas oscilações. Aí não há nada que a gente possa fazer aqui. Então infelizmente não deu para fazer essa simulação por causa daquelas oscilações. Talvez fosse o caso de aplicar aí umas portas do notch para gerar um delay aí, por exemplo. Seria o caso de a gente se debruçar mais aí para ver o que acontece. Mas infelizmente, pelo menos preliminarmente, não foi possível simular. O circuit maker não aceitou aqui. Nós colocamos aqui integralmente o que aparece lá. E vamos ver aqui. Tem que fazer um preset. Pronto, fizemos um preset. Então o preset e o clear estão funcionando aqui. Ok. Mas o circuito não funciona aqui. Vamos ver. E começa a oscilar. Qualquer que seja a combinação aqui. Que eu use aqui. Bom, aqui ele não oscilou. Então aqui seria um reset. O reset não oscilou. Vamos fazer aqui um preset. Agora vamos fazer de novo o reset. Vamos ver. Olha aí. Aqui ele oscilou. Então a gente teria que ver a temporização. O que está acontecendo com o método numérico aqui. Então, por enquanto que nós não temos como sondar isso daqui. É uma pena. Mas, ok. Vamos lá. Mas você pode tentar montar esse circuito em um outro simulador. Para ver o que vai acontecer. Só que eu tentei retirar aqui o circuit maker. Não consegui. Vamos ver aqui. Então aqui tem a explicação. Não é possível simular esse circuito no circuit maker. Aqui é o simulador. O sistema entra em oscilação. Este fenômeno é observado em alguns outros circuitos sequenciais. Aqui é... Colocados neste simulador. Esta é uma questão específica do algoritmo empregado pelo simulador. E não reflete a legitimidade do circuito apresentado. Então, ok. O circuito ele é funcional. Mas a gente não pôde... Nós não pudemos aqui agora fazer esta verificação. Então, pessoal. Isso é o que nós tínhamos aqui por hoje. No capítulo 4. Então, nós nos encontramos aí novamente na próxima live. O episódio de número 5. Até mais, pessoal. Tchau. 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 Tchau.